Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segue mais um vídeo aqui no canal Dessa vez vai ser vídeo de rotina É o zoom, a gente vai ligar E o que eu quero fazer? Papá? Pai É? Esse cabelo Já vou fazer um caldinho de feijão, gente Vou mostrar como que eu faço aqui o caldinho de feijão Pra gente jantar Hoje é sábado, ontem eu já fiz vídeo de paleta Já postei pra vocês hoje Fiz um comento também, mas eu não gravei fazendo comento Ele tinha 250 docinhos pra entregar Hoje de manhã, então graças a Deus eu entreguei Glória a Deus Tava parado um pouco essa semana Por isso que não teve muito vídeo de rotina fazendo doce Mas aí Deus sempre me surpreende Veio uma encomenda ontem A tarde de última hora Duas na verdade, uma de 100 docinhos Outro de 150 docinhos Que é os padrãozinhos festas que eu tô fazendo E vendendo sempre de 45 a 50 reais Tá saindo bem Graças a Deus E aí hoje eu vou começar a fazer vídeo de Rotina, né Vídeo de Dona de casa, de mãe, né Arthur Empreendedora Porque o canal é isso, né gente Eu sempre falei desde o começo O canal tem de tudo um pouco Então o canal é mãe, mulher e empreendedora Vou contar pra vocês também Que eu tô mudando, né O nome da confeitaria Nossa confeitaria em casa Vai passar de aí Delícias em Família Para MME Confeitaria Artesanal Já alterei já lá no Instagram, tá bom Então vocês que nos seguem Vai estar diferente de nome lá Mas é a mesma Alcione, tá bom Gente, essa criança tá com fome Olha isso E que é isso, Arthur? Arroz tá gelado É que eu vou esquentar o arroz Que a gente gosta de comer caldo de feijão Com farinha Geralmente eu quase não Como caldo de feijão com arroz Mas é isso Como tem arroz do almoço Aí a gente vai comer Mas o Arthur já tá comendo Tem um bolinho aqui Que eu ensinei pra vocês Da paleta, ó Sobrou Aí veio Veio visita em casa hoje Aí deixei pra tomar com café Fiz um cafezinho tarde tarde, né Então Vamos pra receitinha De caldo de feijão, né Arthur? Arthur tá aqui Tá lindo, né De pretinho e azul E tá desfraldado, gente Glória a Deus Só coloca fralda pra dormir à noite Ou quando a gente sai, né Porque quando a gente sai Não sabe se vai ter banheiro Nos lugares, essas coisas Então Se bem que a gente quase não tá saindo, gente Mas é que a gente vai Pra casa da tia A casa da sogra Mas o Arthur já tá desfraldado Já duas semanas Glória a Deus por isso Então eu coloco fralda ali só à noite Ele pede certinho Xixi Só cocô Que às vezes também é difícil Mas aí, tipo assim Que nem eu falei pra vocês Eu acho que eu falei De manhã Ele já acorda Aí ele já faz copô Aí eu tiro a fralda Do banhozinho Fica o dia inteiro De cuequinho Entendeu? Que é o horário sempre Que ele sempre fazer cocô Certinho de manhã Então É isso Tô descongelando aqui O feijão Agora a gente vai bater O feijão Do almoço E já mais um pouco De feijão No liquidificador Tá bom? Pra fazer nosso caldo Então Aí aqui tem mais ou menos 800 gramas de feijão Cozido já O Arthur vai ligar Liga Aperta Força Vai Aqui ó Vamos Um, dois e Agora é só bater Prontinho A gente já bateu Ó Acabou Tá bom Ó Aí eu bato Eu não colto Gente Esse Esse caldo aqui Porque Já é grossinho Ó Eu gosto grossinho Assim A gente vai separar Agora o que que eu vou fazer Vou descascar Um alho Um alho não Três dentes de alho E picar cebola Deixa aqui Arthur A criança Curiosa Pensa na criança Que se eu vim pra cozinha Ele vem junto Aí fica assim Puxa a cadeira E vem em cima Pra gente Mostrar Mas já mostro Pra vocês agora Temperando Eu gosto de fazer Gente Na panela de pressão Que ela é mais alta Que eu tenho Mas se Deus quiser Logo Chega Minhas panelinhas Novas Eu mostro aqui pra vocês E Essa é a melhor Porque ela é fina Sabe Tipo caldeirão É que agora As lojas também estão fechadas Se Deus quiser Eu quero comprar um Tipo um caldeirãozinho Mesmo pra fazer canjique Fazer outras coisas Sabe Porque tudo eu faço Na panela de pressão Porque ela é mais alta Que eu tenho Assim Ó Pra triturar o alho Gente Eu uso esse negocinho Triturador de alho Aqui eu tenho um verde E esse daqui Eu falo a tapó Eu podia ter inventado Esse daqui Porque é muito bom Muito útil Esse meu Eu tô até trincado Esse que eu comprei Da Avon mesmo Mas tem um que eu comprei Do pessoal Manassés Que vende no ônibus Aqui Em Campinas Faz um trabalho Voluntário E Aí eu paguei Acho que 3 reais Mas é ótimo Isso aqui gente Triturar Aí eu já tenho Da cebola Esse daqui É da tapó Ótimo Não deixa o cheiro Na geladeira E eu vou cortar A cebola O alhinho E pôr pra refogar Ali pra gente Fazer o nosso Caldo de feijão A criança Sai de fininho Porque fez muita arte Já Né Arthur Olha só gente Como fica trituradinho O alho Cebolinha Cortei na faca mesmo O alho Fica aqui Aí como tá um pouco molhado Tem que passar uma aguinha Na panela Como fica ali embaixo Eu sempre gosto de passar Uma aguinha antes de usar Aí tá assim Gente Fogão Tá com papel alumínio Mas tá sujinho Eu utilizei ele hoje Acho que a mãe Já troca o papel alumínio Deixa limpinho Bem clínio Mas Ontem eu já tinha lavado Toda a cozinha Passado por na casa toda Então Hoje é só manter Agora eu vou colocar óleo Não muito E agora eu vou colocar A cebola e o alho Tá aqui dourando Tá bem douradinho E aí a gente coloca O nosso Creme de Feijão Tá no ponto Eu gosto de douradinho Não muito queimado Né gente Aí vem aqui O nosso caldo E bom que assim Eu gosto de fazer caldo de feijão E depois a gente come Como se fosse feijão Porque aqui em casa Todo mundo ama caldo Caldo de feijão Caldo de Caldo de Frango Caldo de Ah Os caldos que tem sabe Os outros Tipo macotó Essas coisas Geralmente minha mãe faz Ela sempre manda pra cá Que eu ainda não fiz Nunca fiz Caldo de macotó Caldo que eu queria comer De mandioquinha Também eu nunca fiz Mas quando minha mãe faz Tudo manda pra cá Minha mãe e minha irmã Faz aí Um vai dando pro outro Porque o meu negócio Mesmo Quando eu faço Mesmo É mais lasanha Né gente Tô aprimorando Assim Fiz curto de cozinha Agora eu tô Tente Praticar mais Né Aí coloquei aqui Agora eu vou pôr o sal E os meus temperos Aí aqui eu coloquei Sal Coloquei um pouquinho De ervas finas Pimenta Noz moscada Cominho E um pouquinho De curry Tá bom? Eu gosto assim Bem temperadinho Não tem bacon Mas geralmente Eu coloco bacon E calabresa frite Aí eu vou aproveitar Tem linguiça Que eu fritei Vou dar uma fritadinha De novo nela Que aí no lugar Do bacon E da calabresa Que eu geralmente Eu faço separado Sabe? Aí no prato A gente coloca em cima A gente come com linguiça Vai ficar gostosinho Do mesmo jeito Aí eu gosto de colocar também Salsinha e cebolinha picada Eu tenho aqui gente No congelador Ó o meu negócio Tá bagunçado Deixo todas as coisas Que eu tenho que fazer Na semana Que eu tenho que pagar Tudo aqui agora Aí deixa eu ver Ontem eu arrumei Tudo freezer gente Perfei tudo Por isso que eu já vi a cozinha Porque tava muito gelo Porque esse daqui Não tá segurando Sabe? E o moço Que troca borracha Falou que não compensa trocar Que não vai ficar boa A gente só tá fazendo A dica que ele falou Esquenta com um secador Limpa bem limpinha E gruda Mas tô vendo Que uma hora Vai ter que ver um jeito Porque não tá grudando direito Aí deixa tudo assim Bonitinho Aqui tem carne vermelha Frango Carne morrida Linguiça E esse daqui Ó Cheiro verde E ali tem carne de hambúrguer Esse daqui é sorvete Tem sorvete aqui Acho que faz mais de uma semana Que eu comprei Aí tem abacaxi Esse daqui é abacaxi Pra fazer suco E tem salgarinça Esses dias eu comprei Com uma colega minha Muito bom Aí é congelado A gente dá uma papelhadinha assim Abro e coloco lá Então agora não vai jantar né Arthur Papo Papo Papá Ó que bonitinho Mesa posta É Bássio É o Arthur É o papai Fala oi Fala oi Vamos papai Então a gente come caldo Com farinha temperada Assim ó Nós amamos Linguiçinha Agora vamos almoçar Obrigado senhor Pelo alimento Vamos almoçar não né gente Jantar já Seis horas agora Então depois eu continuo lá com vocês Bom dia pessoal Tudo bem? Hoje é domingo Já acordamos Acordei cedo Acordei oito horas Já fiz café Tomamos café Compramos pão Então eu dei uma organizada aqui na cozinha Né A gente lava o louço Aí eu acabei lavando o restante da louça aqui E dei uma organizadinha aqui na cozinha Fiz meu chá Que agora estou no Tomando chá Pra ver se eu emagreço Na verdade não é nem tanto pra emagrecer Porque eu tô satisfeita assim com o meu corpo É mais por conta da pressão Que eu tava vendo que tava tendo muita pressão alta Sabe? Sentia muita tontura É Ficava vendo aquela Aquele tipo Uma luaizinha Quando a pressão sobe muito Fica tipo Você vê tipo estrelinha sabe? É uma sensação muito ruim E mal é estar Aí eu comecei a tomar o chá terça-feira O chá é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês Aí o chá eu tô tomando esse aqui gente Ó O original tá Super chá SB Da Maravilhas da Terra Comprei de uma colega minha Eu tipo Paguei Paguei 40 reais Nesse daqui E tá falando que o produto Original Porque tem uns gente Que não tem esse selo inteiro Sabe? Às vezes é só colado Então vocês tem que ficar atento Porque às vezes é falso Né? Esse aqui já é Direto com A consultora né? Que vende Que nem tapoar Tapoar não aceita invitação Mesma coisa quando você vai comprar um produto Que fala que é bom Você tem que comprar o original Né gente? Então esse aqui é bom Esse é seca barriga né? Aí ele tem a composição dele é Porangaba Centela Asiática Cavalinha Camomila Carqueja Capim limão E salsa Tudo aqui ajuda a emagrecer Se você fazer um chá com esses ingredientes Vai estar emagrecendo Também Porque eu já vi muito chá de salsa Chá de uns negócios assim Que ajuda a emagrecer também Mas eu comprei mais por causa disso Da pressão que eu estava muito alta Estava tendo muita crise de ansiedade E aí já ajudou bastante Terça-feira eu comecei a tomar Hoje é domingo Aí eu tomo um litro por dia né? Eu tomo às 10, meio-dia Às 3 e às 6 da tarde Confesso que ele solta muito o intestino Gente Tem dia que eu fico o dia inteiro Não vem E eu percebi gente Uma coisa assim Que faz poucos dias que eu estou usando né? É que meu rosto assim Está bem feio Está vendo? Mas eu percebi Que tirou toda a oleosidade do rosto Tirou Porque antes era bem oleoso Meu rosto assim E as espinhas estavam feias Estavam tipo Estourando Agora elas estão secando De dentro para fora Ó Percebi Que está secando De dentro para ficar Amorchada Assim gente A câmera também não ajuda muito Essa frontal Eu achei que ela é meio Esquisita Mas ó Essa aqui é uma pinta Tá gente? Não é espinha É um sinal Está cheio de pinta Tipo assim Pintinha Sinal Sei lá O que é isso Com vontade de arrancar Mas ainda não Coisa Tem que fazer O médico tem que fazer cirurgia Para arrancar esses sinais Aqui ó Mas eu percebi Ó Não dá para não sei se dá para ver Está bem seca a pele Está assim tipo Reflexo Mas é por causa da luz Mas eu percebi Que a pele Está bem seca Parece uma pele mais Mais clean Mais limpa E eu também estou fazendo Esfoliação Com clara de ovo No rosto Maisena E bicarbonato de sódio Tipo Duas vezes por semana Você passa Dá uma esticada na pele Ajuda muito Ajuda a tirar oleosidade E também a hidratar Aí depois eu passo O creme de pêssego Né? O Nutri With You Oil Da Tapor Da Nutrimatics Também ajuda a hidratar Estou vendo uma melhora Graças a Deus Porque eu não aguento mais Esse rosto Gente Esburacado Cheio de espinha Não era assim Estou achando que era O anticoncepcional Que eu estava tomando Depois que eu tive o Arthur Eu comecei a tomar Aquele degestrel Porque eu estava amamentando Aí ele terminou De mamar Com um ano e meio De se tomar outro Aí estava muito 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 É Dando efeito Assim Estava me dando Muito cólica Aí eu troquei de novo De remédio Eu estou tomando O primeiro que eu tomava Lá na adolescência Assim Logo quando eu casei Era o tantinho Aí eu estou tomando esse Vamos ver também E se dar uma melhora Aí antes de eu tomar o chá Eu fiz teste de gravidez Deu negativo Por isso que eu estou tomando Mas eu tomo Anticoncepcional Para quem não sabe Mas que nem meu amigo falou Porque como esse chá Ele é bem assim É diurético O que eu falo Então assim Solta o intestino Solta tudo Então é perigoso Para quem está amamentando E quem está grávida Então eu fiz o teste Precaução Mesmo tomando remédio É bom sempre a gente É Né Saber que está tudo certo Que a gente pode Dar andamento na dieta Essas coisas Porque quando eu gravidei Do Arthur Eu nem sabia Que eu estava grávida Eu lembro que eu estava Fazendo jejum intermitente Eu tinha feito jejum intermitente Uma semana Aí eu perdi 5kg E na outra semana Eu engordei 7kg Aí eu falei Nossa o que está acontecendo Aí eu estava grávida Dele Nem sabia Isso é chá amor Não é Bia não Você quer Bia Mamãe da Bia Para você Então O que eu estava falando Então é bom Sempre você Quando você for tomar Fazer algum procedimento Você Saber que você está certinho Com o seu organismo E não tem nenhum Nenhum Filhozinho no caminho E aí o chá é assim Gente Eu gosto de tomar ele frio Porque eu tomo de uma vez E Ele gostosinho Não é ruim não Mas tem que tomar sem açúcar Então Ele tem gosto De tipo Eu sinto um leve gosto De chá mate Sabe Sem açúcar Mas eu já estou Há alguns dias Então eu já acostumei com gosto Então eu tomo nesses horários Mas quem for tomar Gente Já aviso que Esse daqui Tem o que solta Mais o intestino Tem o que é normal Esse eu pedi que solta Porque eu tenho o intestino Muito preso Mas Assim Dá tipo Uma diarreiazinha Sabe Mas é até bom Porque você come E elimina Come e elimina Tudo que for gordura Sai Então Vou finalizar o vlog por aqui Uma ótima semana pra vocês Que Deus abençoe seu lar Sua família Nunca deixe faltar a paz O amor Alimento A fé A saúde A coragem A determinação Beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau